Vixe, tem! Tem até junho ainda, sei lá quando. E esse passe aí também não... A skin número 100 não me chamou atenção não. O jogo teoriza quem tem nível alto, tá vendo aí? É, certeza. Eu não acho nem... nem gloop gloop. Eu acho que eu vou assistir Bom de Companhia pra mim jogar lá e ganhar um Playstation. Aí eu vou ligar pra vocês, assistiu aí ganhando Playstation, Playstation... Eu tomei um coro por causa do... Tomei um coro por causa de Bom de Companhia. Nossa, já me matou. O cara matou eu e ela. Pô, eu ficava ligando pra esse programa, a conta de telefone veio 200 reais aqui de casa, mano. Será que meu pai ficou feliz comigo? Ficou. Batei um aqui. Batei um aqui. Batei um aqui. Batei um aqui. Ficou. 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 O que é isso? O que é isso? Onde que tá o cartão dele? Peraí, eu só tô meio recarregando aqui, vou lá pegar. Onde que ele mostra o cartão dele no mapa mesmo? Ali, ó. Peraí que eu tô indo. No roxo, né? Ah tá, agora eu vi. Eu vi, meu Deus do céu. Se eu não me engano, saiu uma palavra. É, o jogo você quer... É o mesmo jogo, mas é outro jogo, mano. Muito bom. Reviva o homem. Ô, Lucão, vamo lá com o Diego, ó. Tem um jump aqui, ó. Ai, peraí. Marca, marca onde você tá, Diego. Ah, eu tô em cima de você, eu tô te vendo. Hum, em cima dele. Eu tinha uns caras que eu jogava aqui, tudo que você falava, os caras... Ah, Rony, tem escudão aqui, hein? Onde é que tá esse jump que o Danilo falou, não? Tá no prédio ali, eu marquei. Ai, ai. Minha marcação tá lá ainda ou não? Não, tô descendo aí, vou e... Escorrega-rega. Eu sou o rei dos otimizadores. A cada um segundo, eu... Eita, minha sniper tá com... Tá com dois tiros, hein? Como é que faz pra ficar com dois tiros, você... É... Eu fico rage, otimizador, é. Você vai e fale conosco. Ó, o chefão vai chegar aí, ó. O que é que faz pra ficar com dois tiros? É... 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 Ó. eu falava assim a mãe você tá fudido também seu vagabundo você tiver na rua se lascando eu ainda dou um chute na sua bunda é só de pau de ser mesmo quem é que tá querendo roubar meu ouro hein não dá mais coisa ao chão ó eu tava tentando fazer isso aí eu vi o robson fazendo isso aí eu tava tentando fazer eu tô muito pobre cara 500 barras só e aqui é 6 né então não sei o jeito cadê paramos você tá longe vai mesmo você tá longe diego diego que tá acontecendo com você filho e só era nós e não a gente vai abandonar você aí é Danilo Diego ele já ligou lá na central do Fortnight falou que os caras que vocês deixam uma espada e uma arma de laser para mim toda partida eu vou fazer um fixe para você e aí é o seu de bala de cadê saia gente não deu nem tempo de bala de naipe ele alguém tem aí é Diego Diego não eu não vou descer não tem espada mano você suba deixa eu ver bala de sniper pera aí Danilo deixa eu ver tem ou não sei não de boa de mano de boa de banda e é depois para mim subia sem um parto mano e aí oi tá ótimo Ah, faz uma empada! Eu não achei isso! Sim. É, agora eu acho que o Fortnite não vai sair disso mais, mano. Você tem que ter o item, é. Será que os cara tá jogando no modo construção muito ainda, mano? Ah, dá, tá, joga. Merda, caia que tomei dama. Hum, onde você tá hoje? Eu até queria, mas eu tô longe. É. Vai pra mim! Eita porra, tá me ondando do caralho, ó. Ó, achei um bagulho aqui, ó. Um baú da sorte. Pior que era a metralhadora, né? Tá doida tirando aqui, doido. Hum, foi você! Foi você! Você acertou em mim ainda! Tiro de doze, pô! Vai deu dano? Não! Ah, tá! Tem a manhã agora! Mano, eu tomei um susto da frela que eu tava aqui. Falei, pronto, snipou eu! Vai... Todo azul. Defendendo! Eu quero o teu gosto. Eu quero uma... Nossa, é duas horas, três minutos, mano, sei lá. Eu quero um rifle e cobra. Ah, porra, o tanto de loot. Olha os gloop, os gloop raro. O que veio aí de bom? Caralho, não veio nada. Olha uma cidadezinha com o Diego aqui. Ele é bom porque ele fica recuperando. Rifle, ae, cobra. Eu gosto desse rifle aqui. Pois tem um cara aqui. Ah, é o Diego. Esse carro é da hora que tá pra você dar uns drift. Tudo de novo. Não, eu ainda não olhei, não. Pra não tomar spoiler de alguma coisa, né? Eu vou olhar agora. É... Oi? E dente? Eu tô sem espada. E dente, Diego? Eu não tô sabendo de dente nenhum. Ah, o Residente. Nossa, eu tô pensando que você tá falando dente. Oxe. Oxe. Ô, ô, ô. Ô, Danilo, que nem eu tava falando. O Darks, você finalizava ele facinho. Só que assim, tinha as armaduras escondidas, mano. Então, você tem que achar todas as partes da armadura lá. Né, Diego? Tô com você, hein? Tô com você, hein? Tô chegando, mas eu sou ruim pra caramba. Eu e nada é a mesma coisa. Eu roubei outro. Deixa um... Deixa um pra mim. Hum, uma espada. Vem, que depois que eu pegar a laser, ele corta. Derbei um. Eu quero só uma laser. Matei. Obrigado pela espada. Quero só uma laser também. Será que vai dar uma pra mim também? Aí, todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Show, show, show. É, uma pra cada, uma pra cada. Vambora. Opa, 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 opa. Opa, meu gloop. Eu deixei meu gloop pra trás, mano. Nossa, tem duas armas laser. Deixa eu organizar minhas armas. A laser primeiro. Essa daqui eu não quero, eu quero. É, eu soltei uma aí, pô. Eita, porra, um gás. Ai, é roxa? Não. É, eu soltei uma arma. Eita, porra, um gás aqui, hein? Um, já foi. Hahaha. Essa é nossa, ui. Alô, os caras ali, ó. Se demarca, eu tô de sniper. Já marquei. Que há? Esse diabo tá acabando. Pega queா! Olha! Vamos atrás. Vamos atrás. Oi. É um cara aqui comigo Só falta mais seis caras Não, dois Três, desculpa Olha, já estou vendo os caras ali Cadê os snipers de plantão? Cadê os caras? Olha os caras ali Olha os caras aqui Ai merda Tem o B1 Foi para o lobby Volta ai, 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 velta ai, é, tem você De cor Toma papai Toma Vou limpar essa Este é um cara de